Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, espero que sim. Bom gente, eu vou voltar para uma sala, tá? Então eu descolori o cabelo, né? Fiz a cremizada e depois passei a tinta, deixei por 40 minutos a cremizada, né? E pegou bem. Em algumas partes não tirou o preto, tá? Mas aí eu fiz uma champuzada depois e tá aí os produtos que eu usei, tá bom? Pro meu cabelo, tá gente? Gente, eu tô na segunda parte da champuzada, né? Primeira vez eu fiz a cremada, agora eu vou fazer a champuzada. Tô usando esse shampoo aqui da Monange, como ele tem vinagre de maçã, eu vou usar esse tanto aqui, tá? É um pouco da metade, né? Então eu vou pôr aqui, vou jogar aqui, ó. O bom é que esse champuz é bem grossinho e eu vou colocar uma e meia de pó descolorante pra meia de Ox, tá? Vou pôr mais pó descolorante, gente, do que o restante, pra poder ficar mais durinho, tá? Pra não ficar caindo nas coisas, tá? Então eu vou pôr aqui, né? E depois eu mostro como que fica a misturinha pra vocês. Bom, meus amores, é... Eu vou pôr a mesma quantidade, tá? De Ox e... Eu vou colocar uma, tá? Não vou colocar uma e meia não, senão vai ficar muito grosso. Vou colocar uma de pó descolorante, tá? Gente, eu vou colocar esse tanto aqui de pó, tá? Quase uma... Uma... Coisinha dessa cheia, tá? Vou misturar aqui e já volto. Meus amores, ficou assim, ó. A mistura. Tá, ó. Ó. Ficou bem consistente, tá? Demorando pra cair. É... Aí eu vou passar aqui, tá? Não vou passar na raiz. Eu não vou mostrar hoje eu passando pra vocês, porque vocês já viram como que eu fiz a cremizada. É a mesma coisa. A cremizada não, a cremada. É a mesma coisa. E eu não vou passar onde tá a marsala já, tá? Só vou passar onde não pegou. Tá bom? E não vou passar na raiz também. É... Aonde pegou o marsala eu não vou passar, porque... Nessa segunda aplicação de hoje da tinta, fica mais fácil, tá? Ó, já tô de luva. Peguei a luva que vem na tinta mesmo, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês o que é que vem na tinta, tá? Já tô mostrando aqui a luva. O pó, gente, que eu usei foi esse daqui, ó. Tá? Da... Beira alta, ó. Tá, ó. Ele foi... 10,50, tá? Então, vai dar pra mais uma aplicação na raiz, tá? Quando o marsala já tiver... Quando a minha raiz já estiver crescendo. Aí eu usei um pouco dessa, acho, de 30, tá? Também da beira alta. Ela foi 3 reais. Eu vou deixar aí depois no vídeo total, tá? Quando eu for mostrar a tinta total que eu gastei nos produtos, tá? É... Mas é isso. Agora eu vou aqui aplicar. Vou deixar por meia hora. Hoje é quinta-feira. Eu ia fazer amanhã, no caso que é na sexta. Eu fiz sábado passado. Mas tá muito frio aqui em São Paulo. Então, eu já preferi fazer logo. Porque sábado eu vou lá cortar meu cabelo, né, gente? Na cabeleireira. E aí eu vou mostrar o resultado final pra vocês, tá? Aí, aproveitando que eu já tenho nutrição pra poder fazer no meu cabelo. Eu já vou logo fazer. Não coloquei nada aqui dentro, tá? Nem óleo de coco, nem nada. Pois já tem óleo de coco no meu cabelo. Tá? E é isso, gente. Eu vou deixar essa champuzada aqui agindo por meia hora, mais ou menos, tá? Ou até eu ver que clareou o tom suficiente pra tinta Marsala pegar. Eu vou deixar essa champuzada aqui.